Entre os ativos distribuídos na plataforma da Hearst estão os ativos judiciais. Mas muitas dúvidas surgem na cabeça do investidor para o que são esses ativos judiciais, quais os riscos envolvidos nesse tipo de operação e por que nós sairíamos de um fundo de crédito, de um fundo mais do mercado tradicional para acessar essa categoria que não é tão conhecida do investidor geral. Então, para solucionar todas essas dúvidas, nós vamos conversar com a Cateto, que já provém esse tipo de operação e distribui na plataforma da Hearst Capital. O que nós temos a explorar de ativos de processos judiciais. Nathalie, o que são especificamente esses ativos que vocês trabalham na Cateto, que vocês distribuem pela Hearst? Por que podem ser uma boa alternativa para o investidor que está nos acompanhando? Os ativos judiciais são de diversos tipos, diversos tipos. O que são os processos judiciais? Eles são processos onde as pessoas ingressam no judiciário reclamando um valor, que pode ser indenizatório ou não. E o processo ocorre e o juiz dá uma sentença condenando a parte contrária e há um trânsito em julgado, definitivo. Ou seja, finalizando aquele título e tornando ele um título judicial, um título executivo judicial. Existem diversos tipos. Os precatórios, eles são processos judiciais onde o ente devedor, ele é a administração pública. Pode ser municípios, estados ou a União. Ou então, empresas públicas. E aí, os precatórios, o que acontece? Os entes, eles têm esse benefício de ser um precatório, porque a partir do momento que o juiz, ele fala que o ente deve pagar, aí expede-se um ofício requisitório, que é um título que fala pague. E aí, o ente, ele vai ter aquele prazo constitucional para pagamento. Então, ele tem esse benefício. Em ativos judiciais que não são os entes públicos, por exemplo, são empresas privadas, bancos, telecomunicação, empresas de engenharia, que são o polo passivo, elas não têm esse benefício, porque quando o juiz fala pague, então, acabaram os recursos, o trânsito é julgado, já começa uma execução, que pode expropriar bens dessas empresas. Então, existem esses tipos de ativos. Os precatórios, onde entes públicos devem pagar, e os contrações privadas. E aí, justamente, onde vocês entram na operação? Quando que vocês adquirem e colocam isso para dentro da carteira? É no trânsito julgado? Na última decisão é quando não tem mais negócio? Como que vocês normalmente avaliam esse ponto de entrada em processos judiciais? Bom, aí também depende do tipo. Perfeito. Nos precatórios, já houve o trânsito julgado, já foi expedido o ofício, e a gente compra naquele prazo de pagamento do ente. Então, não tem mais recurso, e a gente analisa muito bem o processo para ver se não tem nenhum risco. Então, aqui, a gente compra numa fase mais avançada. Os precatórios municipais, estaduais, e também contra a União. Agora, nos ativos contra empresas privadas, ou a gente compra quando o juiz já homologou o cálculo, e também já houve o trânsito julgado, ou às vezes a gente antecipa um pouquinho, onde o deságio é maior na compra. Ainda não houve o trânsito julgado, mas a nossa equipe jurídica analisa, e entende que risco aqui é ínfimo, de não recebimento, ou então de recebimento de valores menores. A gente sempre compra, analisando um risco menor possível para nossos investidores. Entendi. E aí, por exemplo, você mencionava essa questão do deságio, da alternativa de investimento. E aí que a gente entra especificamente numa oportunidade, pode estar surgindo para quem está nos acompanhando. É justamente o deságio que vocês buscam, as decisões judiciais, ela tem ali uma taxa de correção, algum índice para correção daquele valor devido. Onde está a oportunidade para quem está em casa nos assistindo, enxergar o precatório como uma alternativa para compor o portfólio de investimento? Primeiro, os precatórios, eles já são um ativo judicial há muitos anos. Só que ninguém enxergava isso direito, somente quem mexia com o precatório. Os advogados entendiam isso como um investimento. E aí foi evoluindo, para ativos alternativos, e hoje as empresas e os fundos olham isso como um ativo. O que acontece? O deságio somado ao índice de correção. A maioria dos processos hoje, tanto precatórios quanto trabalhistas, corrigem com o SELIC. Existem alguns outros processos, como o CIVES, alguns outros, que podem corrigir por IPCA, por exemplo. Entendi. Mas esse índice somado ao deságio, ele compõe um ótimo ativo. Ele é naturalmente maior que a SELIC, porque o valor já está sendo atualizado pela SELIC. Você apenas adiciona ali o deságio que foi acordado na negociação. Exatamente. E o nosso cálculo é esse. Então, se eu tenho lá 100% de um ativo e eu comprei ele, eu paguei 40% do ativo. Eu dei 60% de deságio. E aí, somado isso à SELIC, isso daí vai formar tudo para o portfólio do investidor e ele vai ganhar muito mais, porque ele vai ganhar a SELIC e mais o deságio. Entendeu? Então, quanto mais barato a gente compra, melhor para o investidor. Óbvio que isso daí é uma questão também de mercado. Tem estados em que a concorrência é muito maior e é mais difícil de comprar. Tem estados em que a concorrência é baixa, então a gente compra super bem. E aí depende. E isso é ótimo para diversificar a carteira do investidor.